Na loja Couros Calçados você encontra a maior variedade de calçados da região, calçados feminino, masculino e infantil com o melhor preço da cidade, além de artigos de qualidade e confecções para quem gosta de conforto e estilo. Venha já visitar a nossa loja na Avenida Cis Brasil 485 no centro de Tapes. Lojas Couros, calçados para toda a família. Termina no dia 31 de janeiro o prazo para o pagamento do IPVA com desconto de até 22%. Para conseguir o desconto máximo, o contribuinte deve somar as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. O desconto do bom motorista será assim. 15% será para condutores sem multas nos últimos três anos, 10% para quem não é multado há dois anos e 5% para quem está há um ano sem infrações. Já o desconto do bom cidadão varia conforme a participação do proprietário de veículo no programa Nota Fiscal Gaúcha. Conforme o último levantamento, mais de 1,1 milhão de veículos quitaram o IPVA 2019, resultando em mais de R$ 449 milhões arrecadados. Conforme o último levantamento, mais de 1,1 milhão de veículos quitaram o IPVA.